BHFM Quer ser minha namorada Dividir um sonho novo Vou te perguntar de novo Quer ser minha namorada De rolé pela cidade Ou num beijo de pipoca Vendo até a sessão da tarde Eu tenho sonhos e em todos os meus planos tenho você E eu, algo mudou em mim Depois daquele beijo que me deu Me deu, sinto adolescente Quando você chega mais perto de mim Nunca me senti assim E vou até a família namorada E vou até a família namorada E vou até a família namorada Quer ser minha namorada Quer ser minha namorada Quer ser minha namorada Sessão Acústica BHFM